Nesta semana, há uma outra tensão, o país está vivendo vários momentos, vários focos de missão. Nesta semana, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou, e o que é espantoso, em menos de um minuto, a proposta que limita as decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A PEC segue agora para o plenário do Senado. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Melo, um dos ministros mais longevos e mais respeitados da Suprema Corte. Muito bom dia, ministro. Seja muito bem-vindo. Um prazer enorme voltar a falar com o senhor. Fernando Capês, que satisfação enorme manter esse contato, trocar ideias. Ideias, num momento, para mim, um pouco triste. Porque acabamos de perder um grande varão da República, o ministro Moreira Alves. Ora, ora, ora. Realmente, um dos grandes ministros do Supremo Tribunal Federal. Que notícia triste, realmente. Grande ministro Moreira Alves. Tão culto e tanto contribuiu para a evolução do direito em nosso país. Nossa solidariedade aos seus familiares. Ministro Marco Aurélio, eu lembro do senhor sempre como ministro de muita personalidade. Eu estive no seu lançamento do seu livro, Marco Aurélio, Vencedor e Vencido. O senhor nunca teve medo de expor a sua posição. Inclusive, foi pioneiro em alguns temas que eram tabus no direito penal, como a presunção de violência no crime de estupro. A presunção tem que ser relativa e não absoluta, pelo princípio do estado de inocência. Eu queria perguntar como o senhor está vendo esse momento atual de tensão entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, aí particularmente até em relação ao Senado Federal. Como o senhor vê essa questão? Senadores reclamando que o Supremo Tribunal Federal tem invadido a esfera de competência, que está alargando o conceito de jurisdição constitucional e revogando leis a pretexto de aplicar princípios constitucionais. Como é que o senhor vê toda essa problemática com a sua experiência e o seu conhecimento, ministro? Fernando Capês, temos que reconhecer que os tempos são estranhos e que não se observa a lei das leis. Se nós formos a ela, e ela precisa ser mais amada pelos homens públicos, vamos constatar que os poderes são independentes, mas são, acima de tudo, harmônicos. E é o que interessa à nacionalidade. Não cabe, por isto ou por aquilo, partir-se para a retaliação. E não cabe, muito menos, baratear a Constituição Federal e versando na Constituição Federal matéria que deve estar disciplinada no regimento interno do Supremo. ou seja, a problemática dos votos individuais, a problemática da atuação do colegiado e do plenário. Nós temos que, esse tema sequer, deve constar em si da legislação, muito embora tenhamos norma prevendo que, no processo objetivo, refiro-me à ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade e a indireta por omissão, é preciso, para que se ter deferimento ou indeferimento de medida cauteladora, a seis votos. Reconheço que se potencializou, até mesmo, para fazer frente à invencível carga de processo, a atuação individual, o que não é o desejável. Quando nós falamos em Supremo, nós imaginamos órgão único e, a rigor, passamos a ter três Supremos, e não estou me referindo ainda à atuação individual, ou seja, o plenário e as duas turmas do Supremo. E também, e aí houve, ou tenho que reconhecer, um desvirtuamento, passamos a ter onze Supremos, cada qual decidindo de acordo com a sua concepção e, com isso, comprometendo, na visão do cidadão comum, o todo, ou seja, o próprio órgão judiciário maior do país. Vamos buscar, porque o aperfeiçoamento é infindável, correção de rumos, mas sem atropê-los, sem que deixemos que paixões condenáveis se sobreponham à razão. Agora, ministro, eu queria perguntar, o Supremo Tribunal Federal nunca foi tão afrontado como nos últimos tempos, culminando com atos do dia 8 de janeiro, atos que eu tenho certeza que o senhor, pelo carinho e amor que tem, o tempo que ficou no Supremo, ficou extremamente sentido, entristecido com os atos de violência, sobretudo na sede do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu ia perguntar para o senhor, isso pode estar provocando uma reação do Supremo Tribunal Federal em dois aspectos? Número, eu queria que o senhor comentasse. Ainda não se verificou a existência de pessoas com foro privilegiado que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. E algumas penas estão sendo aplicadas, penas elevadas, de 17 anos, e o mesmo fato sendo incluído em dois tipos penais parecidos, que é o atentado à democracia e golpe de Estado. Queria, na medida do possível, que o senhor fizesse um comentário sobre a questão da competência do Supremo Tribunal Federal nesse caso, em que ainda não se verificou autoridades com foro privilegiado, e as penas estão sendo aplicadas em cotejo com outros crimes, estupro, homicídio, sequestro e assim por diante. Fernando Cateios, nós que amamos o direito penal, ficamos, diante desse contexto, e amamos mais ainda a Constituição da República, perplexos. Por que perplexos? A competência em penal do Supremo é de direito estrito, é o que está na Constituição Federal e nada mais. Não é o fato de o Supremo ser o órgão de cúpula que o levará a forçar a mão, procedendo como se ainda tivéssemos a vocatória que vigorou durante o regime de exceção. Ao contrário, porque sabemos que o exemplo vem de cima, uma postura deve ser uma postura fidedigna à Constituição Federal. Indaga-se competência, princípio do juiz natural, bem sendo observado, a resposta é desenganadamente negativa. Mas há uma curiosidade nessa apenação que você se referiu a ela, na totalidade, de cerca de 17 anos. Às vezes não se tem nem essa pena quanto ao latrocida, não se tem em homicídio. Mas se está sapecando essa pena, e aí quando nós vamos ver qual foi a dosimetria no tocante a cada tipo, nós verificamos que quanto ao dano à propriedade, a pena ficou razoável. Cerca, eu penso que não chegou a dois anos. No tocante, a associação criminosa, que eu não consigo vislumbrar a associação criminosa no caso, também tivemos uma pena razoável. Mas aí se partiu para a pena, pena drástica, quanto à tentativa de afastamento do Estado Democrático Direito e a tentativa de golpe, chegando-se a essa totalidade de 17 anos. Nós aprendemos desde cedo que a atuação judicante é uma atuação vinculada. vinculada a quê? Ao direito aprovado pelo Congresso Nacional à ordem jurídica ou arcabouço normativo. E não podemos, em si, partir para certas extravagâncias. Agora vejo que, no caso, se desprezou totalmente o princípio do juiz natural, porque cidadãos comuns, eles deveriam estar na pedreira da magistratura, que é a primeira instância, sendo julgados pelo juízo natural, o juiz de primeira instância. Mas o Supremo, a essa altura parece que tudo pode, para mim não pode, ele é o guarda da Constituição, mas está submetido também à Constituição, a Constituição bateu o martelo no sentido de que seria competente para essas ações. A partir de uma visão, a meu ver, que não procede após a Carta de 1988, que se teria aí a incidência do regimento interno no tocante ao dano, ao patrimônio do próprio Supremo. é um passo demasiadamente largo e que não implica a vinda de dias melhores. Ministro, eu vou emendar duas perguntas finais para o senhor, de uma questão que nos tem perguntado bastante. Nós estamos aí em votação no Supremo o processo de descriminalização do aborto com invocação do princípio da dignidade humana, que, convenhamos, ele pode ser invocado tanto para justificar a criminalização, quanto a descriminalização. Muita gente dizendo que, na verdade, se trata de um debate retórico para revogar um crime em matéria que teria que ser do Congresso Nacional. E aí vem uma reação. Eu queria que o senhor comentasse isso e a reação, ou seja, querer fixar tempo fixo de mandato para ministros, a possibilidade, aí a meu ver, inconstitucional do Congresso Nacional suspender decisões do Supremo Tribunal Federal e a questão do mandato e das decisões monocráticas não poderem mais ser tomadas em caráter liminar. Como é que o senhor vê? Primeiro, a tendência de usar princípios constitucionais muito vagos, muito abrangentes, para começar a retirar tipos penais que já estão há muito tempo do Código Penal. Não seria a função do Legislativo citar esse debate? E se a reação do Legislativo nesses três pontos é proporcional, se encaixa e qual ponto dele se encaixaria, ministro? Em primeiro lugar, eu vejo que o subjetivismo se sobrepõe à realidade, se sobrepõe à realidade constitucional e à realidade normativa. Em segundo lugar, o Supremo não pode criar tipo penal. Se não pode criar tipo penal, também não pode descriminalizar esta ou aquela conduta do cidadão. essa incumbência do Poder Legislativo ao Poder Legislativo que incumbe debruçar sobre a matéria aos representantes do povo brasileiro, deputados federais e representantes do Estado-Senado e aí, evidentemente, e aí, evidentemente, aprovar. Aprovar personificando a população brasileira, aprovar a norma legal. E é incrível que tenhamos pronunciamentos do Supremo criando tipo penal e pronunciamentos também descriminalizando condutas que são glosadas por lei no sentido material e formal, são glosadas pela legislação. É algo que não implica, não resulta na desejável paz social, no entendimento entre os poderes. É um desgaste desnecessário. Quando na bancada, sempre preconizei a autocontenção. Nós podemos atuar interpretando a norma. A norma existente é aprovada pelo Congresso Nacional, mas não podemos, muito embora eu tenha passado pela justiça, trabalho, tenho poder normativo, não podemos em si, na justiça dita comum, criar norma de plantão para o caso concreto, muito menos potencializando as circunstâncias reinantes. Isso é muito ruim. E quando o Supremo avança, ele também disse isso na bancada, ele como o que lança um bumerangue que pode vir à própria testa. Temos aí essas propostas que barateiam a lei das leis que é a Constituição Federal, e propostas a meu ver que implicam a deixar-se o certo pelo duvidoso. propostas que não se coadunam com a nacionalidade com o que se espera realmente do Congresso. Está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e eu creio que não passará pelo colegiado maior e se passar pelo colegiado maior do Senado cairá na Câmara dos Deputados, porque eu sou um homem otimista, eu acredito ainda nos nossos representantes. ministro, foi uma felicidade enorme, revelo, com a sua lucidez, sua sabedoria, e sempre que possível nós vamos invocar aqui os seus conhecimentos para alimentar esse nosso debate. Muito obrigado, e que Deus lhe dê muita saúde. pois é, é o que nós precisamos, eu só peço duas coisas, que a genética continue me ajudando quando tem me ajudado até aqui, porque eu estou com 7.7 e ele, me esqueça que eu gosto muito dessa vida, a toco com temperança, com muita alegria, com muito amor. Amém. Um abraço, ministro, muito obrigado. Pessoal, vamos começar então, o ministro Marco Aurélio Mello traz a opinião dele sobre vários pontos. Em primeiro lugar, e por favor, todos nós cinco ouvimos, se alguma coisa eu ouvi errado, vocês me corrijam na hora. Mas eu tive a impressão, clara, que o ministro disse que o Supremo Tribunal Federal, na opinião dele, não tem competência para o julgamento desse caso, e que eles deveriam estar sendo julgados em primeira instância para dar oportunidade, inclusive, de recurso do duplo grau de jurisdição para as pessoas. Então, foi o primeiro ponto que eu queria ouvir vocês sobre isso, começando com você, Mano. Verdade, esse é um ponto que suscitou bastante polêmica no meio jurídico, e o ministro Marco Aurélio somou sua voz àqueles que acreditam que o Supremo não deveria ser o foro adequado para o julgamento desse caso. Eu acho que isso é um ponto importante para a gente lembrar o quanto que a divergência no direito não pode ser criminalizada. A gente não pode tratar aquele que tem uma visão diversa da visão majoritária do Supremo como se fosse um criminoso, um golpista ou alguém que não tivesse o direito de falar. Porque, como a gente viu, o próprio ministro que tem uma trajetória longeva no judiciário e no próprio Supremo tem uma visão diferente da visão que hoje é majoritária na corte. Ou seja, o debate é legítimo. Não tem democracia se não houver espaço para o debate e para a divergência. Muito bem. Carol Curibaba, o que você achou? Alguma pergunta que faltou que você queria fazer? Qual foi a abordagem? O ministro, dos mais longevos do Supremo Tribunal Federal, por maior que seja polêmica, sempre vai ter gente que gosta e que não gosta, mas é um profundo conhecedor do direito e é um magistrado de quatro décadas. Exatamente. E ele está dizendo que, na opinião dele, os fatos deveriam correr perante a primeira instância para que desse oportunidade depois de ir para o Tribunal Estadual, depois caminhar para o seu STJ e só chegar no Supremo depois. Ou seja, se as penas são elevadas, não tem como discutir. Você vai recorrer para quem? Exatamente. O que você achou dessa fala? Você concorda com ele ou está na posição do contempt of court? Não, concordo. É claro que, assim, eu não sou da área jurídica, mas quando a gente para para analisar quem são os réus da ação, né? Eu estava vendo hoje a notícia de duas senhoras que agora são as primeiras mulheres a entrarem em julgamento. São duas senhoras extremamente simples e eu vi um vídeo delas ali quando estavam sendo julgadas. Não estou dizendo que não são culpadas. Isso a justiça tem que falar se elas são culpadas ou não, mas você percebe que elas estavam ali no meio. O que me preocupa é que parece que o Supremo está dando o mesmo peso de quem entrou nas casas, principalmente dentro da casa do Supremo, do Judiciário, e para quem praticou os crimes de depredação, enfim, eles estão colocando tudo no mesmo pacote. Isso me preocupa muito. São pessoas extremamente simples e como que elas não vão ter uma segunda chance de ser julgada por mais pessoas? Você sabe, Capês, que o ministro falou uma frase que eu gostei muito, o Supremo é o guarda da Constituição, mas também se submete à Constituição e eu acho que isso devia estar escrito ali na frente para todos eles lerem todos os dias que está faltando um pouquinho no meu entendimento. Renato Batista, olha, todos nós aqui ficamos revoltados com a invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal, um ato de selvageria, de barbárie, um ato vergonhoso. Aliás, eu, da área jurídica, como muitos de vocês, eu fiquei humilhado, senti humilhado perante a comunidade internacional. Agora, o Supremo foi vítima dessa barbárie. Não seria mais um motivo para que ele deixasse serenamente a primeira instância se manifestar, porque aí o que acontece? Quando você vai fazer um julgamento num caso de grande clamor popular como esse, o grande perigo é você misturar o joio com o trigo. E aí vai todo mundo, ah, quem teve menos culpa 12 anos, quem teve mais culpa 17 anos, e as penas vão se repetindo num carimbo. Então, quando o ministro coloca que o ideal seria, uma vez que não tem nenhuma autoridade com foro privilegiado, corresse pela primeira instância, você concorda? Sim, concordo, deveria ser pela primeira instância. Aliás, o ministro Marco Aurélio, como ele mesmo disse, ele sempre prezava pela autocontenção e também por fazer votos contra majoritários, né? E hoje ele está dando uma opinião aqui que é contra majoritária com o que está acontecendo hoje na Suprema Corte. Porque hoje a gente está vendo, e a gente está vendo num país, em que pessoas que cometeram os mais brutais crimes na história, como, por exemplo, a Suzane Von Richthofen, Elise Matsunaga, as pessoas hoje estão soltas. Até o maníaco do parque está solto e voltou a estuprar lá no Mato Grosso. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Enquanto isso, o Supremo Tribunal Federal fazendo esse julgamento de muitas dessas pessoas humildes, pessoas pacatas, que, convenhamos, muitas delas foram usadas naquele 8 de janeiro para participar desses atos absolutamente ridículos que ocorreram naquele dia, mas estão sendo condenadas a penas muito maiores do que dessas pessoas. o Supremo Tribunal Federal está dando um único recado, não mexam comigo, senão a pena vai ser duríssima como está acontecendo nesses casos, capês? Ricardo Rouss, poderia que fazer uma comparação, produção, colocar aí o artigo 213 do Código Penal, o artigo 213 do Código Penal para a gente fazer uma reflexão. Ricardo, enquanto isso, queria ouvir de você. eu não vi ainda nenhum deputado federal denunciado que o deputado federal tem foro privilegiado. Eu não vi nenhuma autoridade sobre quem o Supremo Tribunal Federal tem competência para julgar envolvido aqui. E o ministro Marco Aurélio de Mello também é da opinião de que deveria esse caso começar na primeira instância e garantir o direito ao recurso, que é o duplo legal de jurisdição. você concorda com o ministro? Concordo com o ministro Marco Aurélio. Inclusive, estava com saudade desse jeito do ministro Marco Aurélio falar. Eu ouvi muitas vezes ele falar ao longo das décadas. Vou fazer um voto aqui que a gente ouviu, né? Exatamente. Eu concordo com o ministro Marco Aurélio. Acho que deveria ser sim na primeira instância. Até porque agora essas pessoas que estão sendo condenadas vão recorrer a quem? Essa é uma pergunta que fica na cabeça. Até porque também concordo com o ministro Marco Aurélio quando ele diz da dosimetria da pena. Gente, tem homicida que não toma a pena de 17 anos que tomou uma pessoa que invadiu a Praça dos Três Poderes. E, de novo, ninguém aqui defende essa invasão. Ninguém defende. Foi um ato absurdo. Tem que ser condenado sim. Foi um ato absurdo e foi um ato burro. Isso é muito importante dizer. Até porque um dos pontos aí é a questão de golpe de Estado. Que golpe de Estado num domingo sem nem pipoqueiro na Praça dos Três Poderes? Quem conhece a Praça dos Três Poderes sabe bem que estava vazio e suja, muito provavelmente. Gente do céu, que absurdo que está acontecendo quem está tomando 17 anos de prisão e não tem a possibilidade de recorrer a ninguém. Por quê? Já está no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é um ponto que está ficando complicado. Sabe a sensação que eu tenho, Capês? Sabe aquela criança que comete um erro? Aí ela comete outro erro para tapar o primeiro erro? Aí comete um maior para tapar o primeiro? Eu acho que está acontecendo isso. Acho que já lá atrás se percebeu que talvez deveria de fato ser a primeira instância numa comoção popular e isso ficou no Supremo ali, na minha opinião, ok? E aí agora está se arrastando isso e as doses estão as penas altíssimas. Ricardo, assim, e se a gente for retomar a história, tiveram outras invasões ali e é normal fazer manifestação nunca com agressividade, mas tiveram outras invasões inclusive de movimentos sociais, MST, na época que Aldo Rebelo, meu querido amigo Aldo Rebelo, era presidente da Câmara, ele teve invasão e ele falou prende a turma e falou corta isso agora. e também teve em 2016, agora teve outra invasão também, teve fogo, gente, teve fogo, mas não foi conduzido da mesma maneira, está tudo errado, para mim está tudo errado, todas têm que ser conduzidas com rigidez, mas eu percebo que sempre há dois pesos e duas medidas e por isso que o povo fica com medo agora de ir para a rua de bandeira amarela, porque não sabe se vai dar algum problema e ele vai estar lá no meio fazendo nada, mas podendo ser condenado a 17 anos de prisão. Carol, exatamente que você concordo com tudo que você disse, inclusive ninguém investigou quem financiou essa galera que lá no pedaço depedrou ministérios, invadiu também o Congresso Nacional. Tchou fogo nos cantos. Exatamente, não houve busca para saber quem foi o financiador, não houve condenação dessas pessoas, houve deputado até que defendeu. Dá uma olhadinha no passado aí no Google, você vai encontrar, deputado defendeu que é uma manifestação legítima, mas que também teve quebra-quebra, também na mesma esplanada dos ministérios, na mesma praça dos textos deles. Deixa eu apimentar, a questão é primeiro, toda invasão de propriedade pública, todo quebra-quebra é ilegítimo, isso aí eu acho que ninguém aqui vai discordar. Agora, também, quando você faz um quebra-quebra com o objetivo de não reconhecer o resultado de uma eleição e de querer mudar o governo, aí é muito mais grave. ou seja, a gente precisa ter, colocar as coisas nos seus devidos lugares, ou seja, há uma discussão jurídica muito legítima e quem tem uma visão jurídica diferente sobre a visão, em relação à visão majoritária do STF, não é um criminoso, tem direito a divergir, isso é um aspecto. Outro é, a gente não pode passar pano para golpista. Mano, me permite só uma parte aqui, concordo com você, golpista, não podemos passar pano para golpista, mas tinha alguém armado ali? Tinha alguém presente, alguma autoridade de fato que represente o Estado brasileiro em um dos prédios dos três poderes, exceto o general Gonçalo Vidi que estava lá passeando, abrindo a porta para as pessoas, sendo gentil. O comando, tem policiais do comando da polícia do Distrito Federal que estão presos por, segundo a justiça brasileira, terem sido coniventes com os manifestantes. Então, é... Com os manifestantes que fizeram bagunça e depedraram prédios públicos. E está certo isso, tem que prender mesmo, concordo com você. Não pode se facilitar. Eu queria pedir licença o seguinte, olha, de acordo com a Constituição Federal, a competência criminal do Supremo é para julgar o presidente da República, o vice, deputados federais, senadores, ministros e o procurador geral da República. Vocês viram alguma destas autoridades envolvidas nos atos do dia 8 de novembro? Eles estão invocando a questão de respeito ao prédio público, como o próprio ministro invocou, é a ideia de que se a própria Suprema Corte foi agredida, teria a previsão no regimento do Supremo de atrair esse julgamento para o Supremo. Eu entendo que há visões jurídicas, eu não sou jurista, eu entendo que há visões jurídicas diferentes, o ministro trouxe uma aqui e a maior parte do Supremo tem outra visão. Bom, olha, agora são 15 horas e 2 minutos, nós estamos debatendo e é importante que na mesa nem todos concordem. Quem tem que fazer o seu juízo é você que está nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando, você formar a sua convicção. Há duas posições, uma é o seguinte, o fato dos atos criminosos terem sido praticados no interior da sede do Supremo Tribunal Federal fixaria a competência desse órgão para julgamento. E a outra posição, a Constituição Federal é restrita com relação à competência do Supremo, ele só pode julgar determinadas autoridades que detêm foro privilegiado e há um princípio que na dúvida deve ser aplicado, que é o princípio da ampla defesa e que as pessoas têm direito de recorrer. Então, são duas posições respeitáveis e absolutamente defensáveis. A questão que eu vou colocar agora é a seguinte, a segunda questão. Então, primeiro, a competência. É ou não é? Ouvimos todas as opiniões. Segunda pergunta que eu vou colocar para a gente debater. As penas estão sendo, ao meu ver, adequadas? Nós estamos falando de 17 anos. eu não vi, mano, pessoas mortas, pessoas gravemente feridas, eu não vi ali violência contra a pessoa. Eu vi sim, como você colocou, ações graves e alguns que estavam lá, inclusive, tinham planejado naquilo derrubar o governo, o que é gravíssimo. Mas nem todos que estavam lá, alguns sim, haviam planejado. Se chegaram a colocar em risco efetivo isso ou não, tem que ser analisado no processo. Agora eu vou mostrar para vocês o seguinte, vamos começar a debater em seguida. Nós estamos no ponto do artigo 213 do Código Penal. Pessoal, esse crime aí é o crime de estupro. Poucos crimes são mais horrendos do que esse. Tortura, extorsão mediante sequestro com resultado morto, mas o estupro é um crime apavorante. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar outro ato libidinoso, coito anal, felação oral. A pena máxima é de 10 anos. Eu vou começar pelo Renato Batista, depois vamos todos. O Mano já disse, ele considera uma extrema gravidade o fato de aqueles atos de violência terem uma motivação de derrubada do governo. Qual a sua opinião sobre a pena em cotejo com outras do Código Penal, Renato Batista? Capês, olha, se aquilo tinha esse agravante que o Mano citou, eu acho que esse agravante tem que servir para quem, de certa maneira, foi mentor daquele ato. Eu estou vendo aqui as últimas pessoas que foram julgadas, como por exemplo o senhor Jorge Ferreira de 59 anos. Ele é um agricultor que mora em Miracatu. Ele alegou em sua defesa no interrogatório de que ele não danificou nenhum prédio, ele não danificou nenhum bem público, ele apenas viu ali que não tinha nenhuma barreira, como já foi amplamente divulgado, de que eventualmente o Ministério da Justiça não ofereceu a defesa adequada naquele dia, ele apenas entrou e tirou fotos. O que a gente está vendo aqui nesses julgamentos me parece que é uma espécie de vingança. Olha, esse ato aconteceu, então nós vamos dar uma punição elevadíssima para todas essas pessoas para que elas aprendam a não mexer comigo. No caso do Reginaldo Carlos, o Reginaldo Carlos tem 55 anos, ele é técnico de logística, tá? Uma das acusações contra ele é que no seu celular continham mensagens antidemocráticas. Mensagens antidemocráticas, Capês. Olha só, isso lá é um motivo para a gente fazer uma condenação de uma pessoa e colocá-la por 18 anos na cadeia. O Supremo Tribunal Federal já julgou casos de corrupção na casa de bilhões de reais. Na casa de bilhões. E qual que foi a punição para essas pessoas? Hoje está todo mundo solto. Você colocou aqui sobre o crime de estupro, se a gente colocar qualquer outro crime em comparação, fica muito claro o recado que eles estão dando, gente. aqui a gente não está mais discutindo sobre o que foi o 8 de janeiro, quem foi o mentor daquilo, se aquilo tinha o objetivo de não reconhecer a eleição, de derrubar o governo, qualquer coisa. Hoje o fato que a gente tem é que pessoas estão sendo julgadas sem o direito à ampla defesa.